O prefeito de Santa Helena, Zezildo Almeida, do PTB candidato à reeleição, mantém o favoritismo e novamente aparece na frente em pesquisa de intenção de votos feita no município. Na estimulada, Zezildo aparece com 43,2%, seguido de Lobato com 24,4% e Jurandir com 17%. Em outro cenário, agora espontâneo, se a eleição fosse hoje, a pesquisa pergunta em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito em Santa Helena. Zezildo, mais uma vez, reforça o favoritismo com 37,5%, Lobato com 17,9%, Jurandir com 8,9%, Natanael Pavão com 0,9%, em nenhum candidato, 1,2%, não sabe ou não respondeu, 33,6%. Os números são da pesquisa feita pelo Instituto Data M nos dias 28 e 29 de setembro, sob o registro MA 09599-2020, contratada pela Rádio e TV Difusora.